Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte mano, hoje é dia da gente falar a respeito de um dos lançamentos mais aguardados da próxima geração de consoles mas que também vai sair pro Playstation 4 e pro Xbox One, tá? O próximo Battlefield teve vazamentos divulgados alguns dias e parece que tá vazando cada vez mais conteúdo sobre o mesmo, tá? Inclusive ali se tratando de gameplay. Chamado de Battlefield 2042, o próximo game da franquia parece que vai se passar 20 anos depois do Battlefield 4, tá galera? E sim, ele será o jogo com os maiores mapas da história da franquia. Além do mais, o modo multiplayer do jogo promete ser enorme com até 128 jogadores em confrontos de 64 contra 64 e que por sinal, esse teste já foi feito e tá pronto pra jogar. O grande problema galera, é que parece que Battlefield 2042 não vai contar com cross-gen, tá? Afinal, o desempenho de cada console é diferente quando se trata ali de gerações, beleza? Pelo que foi afirmado pela EA Games, a mecânica do jogo parece que vai permitir que os jogadores possam carregar até dois acessórios ao mesmo tempo que podem ser trocados na hora ali. Além disso, o jogador pode fazer modificações em armas específicas no jogo, pra se adaptar ali a certas situações de batalhas específicas. Esse jogo aqui vai ter a sua própria evolução inovadora comparada ao Battlefront que a gente conhece, tá? No caso é o Battlefront 2 que eu tô falando. Lá no Battlefront 2 era classe de especialistas. Aqui vai ser classe de profissionais, todos com suas próprias especialidades. Vamos supor um exemplo aqui, ó, o médico, ele pode atirar derdos de cura em aliados durante a batalha. E além disso, os esquadrões podem convocar veículos durante o combate também. O Levolution tá de volta, tá galera? Mas vai tá mais parecido ali com o Battlefield Hardline. Além disso, esse jogo aqui vai ter climas dinâmicos em tempo real, que vão causar estragos e destruição na física avançada do jogo. Vamos supor um exemplo aqui, ó, os ventos extremamente fortes que vão ter no game, eles podem arrastar veículos, derrubar estruturas, além até de tornados que podem puxar carros, construções e objetos. Se tratando de arma, você pode pegar ali um tipo de espingarda, por exemplo, né? E tirar a coronha dela, né? A extensão do cano. E aí você torna ela um tanto quanto mais prática, né? Pra você poder acertar um alvo mais de perto. O principal objetivo do Battlefield 2042 é trabalhar em equipe, tá galera? Você pré-planeja algo e executa os seus planos junto com os seus amigos. Quando eu falei que o jogo não suporta cross-gen, galera, é só na questão de geração PS4 e Xbox One, tá? Isso aí vai funcionar normalmente no PlayStation 5 e no Series X também, beleza? Na nova geração tá tranquilo. Então é isso, pessoal. Esses foram os vazamentos insanos, né, sobre o próximo Battlefield, tá? Lembrando que esse logotipo do jogo que vocês estão vendo aí na tela é 100% real, viu? Já foi confirmado que ela existe de verdade e não é rumor. Então segura aí porque Battlefield 2042 está chegando e a gente pode se deparar com muitas coisas insanas. Eu só espero muito que a mecânica futurista desse jogo aqui não leva ele pra, sei lá, né, mano? Um resultado desastroso como a gente viu em vários Call of Duties da vida aí, tá? E que inclusive eles foram odiados pelo mesmo motivo, principalmente pra maioria dos fãs aí do jogo. Bora torcer aí, né, galera, pra gente ver algo com novidades de nova geração também. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do like que fortalece demais o crescimento aqui do canal, tá? E se você quer ficar antenado das melhores notícias gamers, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum detalhe, beleza? Um grande abraço, falow, falow, falow. Um grande abraço, falow, 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 Legenda Adriana Zanotto